Essa estrada Só você me interessa Desde o meu universo te mostrou Te entreguei a minha vida E nem percebeu Não vamos deixar O mal nos vencer, meu amor Eu só tenho olhos pra você Não quero mais ninguém Não há o que perder Tudo que procurei achei só em você A gente tá vivendo um grande amor Fruto de uma paixão sem fim Não deixe que uma coisa tão banal Estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor Fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal Amor, confie-me Essa estrada só nos leva A um caminho sem amor Estou contigo há tanto tempo E você não é que sou E você não é que sou Só você me interessa Essa estrada só nos leva E você não é que sou Te entreguei a minha vida E nem percebeu Não vamos deixar Ou vamos nos vencer Meu amor, meu amor Eu só tenho olhos pra você Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Não há o que perder Fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal Amor, confie em mim Essa estrada só nos leva Essa estrada só nos leva A um caminho sem amor 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 Obrigado.